Pessoal, agora vamos dar continuidade à segunda parte da terceira aula. Nesse momento agora, iremos estudar um pouco sobre noções de função. Como vocês sabem, noção de funções é um assunto muito abrangente. Então, aqui nós vamos ver apenas a parte introdutória. Vamos falar sobre plano cartesiano, produto cartesiano, relação entre dois conjuntos, lei de formação e valor numérico de uma função. Além de também saber como determinar o domínio e a imagem de uma função. Vamos lá? Então, prosseguindo, vamos ver aqui um pouco sobre noções de função. E é tão presente no nosso dia a dia, mas muitas vezes ela é presente de forma não explícita. Então, primeiramente, o que seria um plano cartesiano? O plano cartesiano é formado por essas duas retas perpendiculares, ou seja, elas formam aqui no ângulo de 90 graus entre si. Então, essas retas aqui, elas são chamadas de eixos, né? Eu tenho aqui o eixo X, ou abcissa, e o eixo Y, ou ordenado. Esse plano cartesiano, ele vai dividir um plano em quatro partes. É isso? Em quatro partes, quatro quadrantes. O primeiro quadrante tem valores positivos, por quê? Porque essa parte aqui do eixo X é positiva, e essa parte do eixo Y também é positiva. Lembra lá? Acima do zero, né? Por isso que o primeiro quadrante, os valores pertencentes a esse primeiro quadrante, vão ser todos positivos. No segundo quadrante, o X é negativo, né? Porque nós sabemos que essa parte aqui, ó, é negativa, positiva. Positiva, negativa. Então, por isso que aqui é negativo para o X e positivo para o Y. Lembrando que um ponto no plano cartesiano, ele é sempre XY. Y, é isso? Então, aqui, ó. No terceiro quadrante, nós temos negativo para o X e negativo para o Y. E no quarto quadrante, nós temos positivo para o X e negativo para o Y. Então, o produto cartesiano e a relação entre dois conjuntos, ele é feito com base nesse plano cartesiano. Então, o que seria o produto cartesiano? O produto cartesiano, ele é como se fosse uma multiplicação entre os elementos de dois conjuntos. Então, dados aqui dois conjuntos A e B, né? O produto cartesiano entre esses dois conjuntos, ele vai ser dado pela seguinte sentença. Então, aqui uma chave, dá pela seguinte sentença. O par ordenado vai ser todos os pares ordenados X e Y, tal que X pertence a A e Y pertence a B. Se essa relação aqui for satisfeita, então nós temos aí um produto cartesiano. Vamos ver aqui um exemplo. Dados os conjuntos A, um, dois e quatro, e o conjunto B, cinco e oito, vamos determinar aqui a relação entre A e B. Pessoal, essa relação vai ser dada da seguinte forma. Então, eu tenho aqui a relação entre A e B, vão ser todos os pares ordenados, tal que X pertence a A e Y pertence a B. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Aqui são os valores de X e aqui são os valores de Y. Aqui são os valores de X e aqui são os valores de Y. Então, nós vamos ter os pares ordenados. 1, X igual a 1, Y igual a 5, nós vamos ter X igual a 1, Y igual a 8, nós vamos ter X igual a 2 e Y igual a 5, vamos ter 2, 8, 4, 5 e 4, 8. Pessoal, aqui são todos os pares ordenados que satisfazem essa relação. Vejam aqui, ó, que todos os elementos que estão no lugar do X, né, eles pertencem ao conjunto A. E todos os elementos que estão no lugar do Y, eles pertencem ao conjunto B. Então, é assim que se estabelece a relação entre dois conjuntos. E aí, uma função, né, como que uma função ela é estabelecida? Uma função é quando todos os elementos do conjunto A têm um único correspondente no conjunto B. Então, nós temos aqui no conjunto A, 1, 2 e 3. No conjunto B, 2, 3, 4 e 5. Então, todos os elementos de A, vejam aqui, ó. O 1 está para o 2, o 2 está para o 3 e o 3 está para o 4. Então, isso aqui é uma relação. Então, quando isso acontece, podemos dizer que existe aqui uma função, né, isso? Uma função de A para B. Pode escrever assim, ó, uma função de A para B. Ou seja, os elementos de A possuem um único correspondente em B. E aí, em uma função, existem três conjuntos que são bem conhecidos. Que é o domínio, né, que também recebe a sigla de D, né, o domínio. Nós temos o conjunto imagem, conjunto imagem. E nós temos o contradomínio. Contradomínio. Então, olhando para cá, quem é o domínio? Pessoal, o domínio são todos os valores e X pode assumir uma função. Nesse exemplo aqui, nós temos que o domínio são todos os valores de A. Então, o domínio aqui vai ser quem? Vai ser o conjunto A. Ou, pode escrever aqui o domínio, são os elementos 1, 2 e 3. Quem seria a imagem? Pessoal, a imagem são os correspondentes do domínio. Certo? Então, são os valores que o domínio vai assumir diante da função estabelecida. Então, quem seria a imagem aqui? Seria 2, 3 e 4. Nós temos aqui, ó, que a imagem vão ser os elementos 2, 3 e 4. Quer dizer, a imagem de cada elemento do domínio. E o contradomínio são todos os valores pertencentes ao conjunto B, não é isso? Então, pode ser o conjunto B ou 2, 3, 4 e 5. Então, isso chama de contradomínio, certo? Então, a imagem, ela é um subconjunto do contradomínio. Toda função, ela tem uma lei de formação, certo? Ela tem uma lei de formação. Essa lei de formação é como você vai determinar a imagem de uma função. Então, observe aqui esses dois conjuntos. 1 está para 2, 2 está para 3 e 3 está para 4. Nós podemos dizer que a lei de formação dessa função, ó, f de x, vai ser igual. Os elementos do domínio, quer dizer x, eu vou chamar aqui de x, somado com uma unidade. Não seria a lei de formação da imagem, que é o f de x? Vejam bem, 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. Então, essa aqui, ó, é a lei de formação dessa função. E aí, para cada função, existe uma lei de formação diferente, tá bem? Então, olhando para o gráfico também, como que você definiria que seria uma função ou não? Vou colocar aqui dois exemplos para vocês. Vou colocar aqui o diagrama A para o diagrama B. Vou colocar uma outra situação aqui entre dois diagramas. A e B. Pessoal, imagina que eu tenho aqui, vou colocar até esses mesmos elementos. Vou colocar aqui 1, 2. E aqui eu vou colocar 3, 6 e 7, certo? Então, ó, vou colocar os mesmos aqui, para a gente ver duas situações diferentes. 3, 6 e 7. Pessoal, como que isso aí seria uma função? Vou colocar aqui esses correspondentes. 1 está para o 3 e o 2 está para o 6. Já aqui eu vou colocar que o 1 está para o 3 e o 2 está para o 3. Pessoal, o exemplo 1, esse exemplo 1 aqui, ele vai ser uma função. Por quê? Porque qual é a condição para que seja a função? Todos os elementos, o domínio, quer dizer, todos os elementos aqui do conjunto A, devem ter um único correspondente no conjunto B, certo? Então, ó, 1 está para 3 e 2 está para 3. Então, isso aqui seria, sim, uma função. Já nessa segunda situação aqui, não seria uma função. Por quê? Porque o elemento 1 e o elemento 2 do conjunto A, quer dizer, do domínio, tem o mesmo correspondente no conjunto B. Então, isso aqui, ó, não seria uma função, não caracteriza uma função. Também uma outra situação seria a seguinte. Se nós tivéssemos aqui, vou fazer menorzinho, o conjunto A, vou colocar aqui 1 e 2, vou colocar aqui o conjunto B, 3 e 4. Pessoal, isso aqui não seria uma função se fosse da seguinte forma, 1 está para 3. Sobrou aqui, ó, o elemento 2 no domínio, não pode sobrar. Cada elemento do domínio tem que ter, obrigatoriamente, uma imagem no conjunto B. Então, aqui também não caracterizaria uma função. Para ser função, todos os elementos do domínio devem ter uma imagem no conjunto B, certo? Então, pessoal, aqui encerro essa aula. Então, ficam aí as atividades na plataforma e qualquer dúvida estou à disposição. Até mais! Tchau! Tchau! Tchau!